Style, Style, dá uma olhadinha no meu rapaz, olha, olha que chapéu bom o homem, olha aqui, dá uma olhada Moço, esse chapéu aí, você pode cagar sossegado, viu mano, fiquei sabendo estranho aí, ó Eita, ô, mas parece que o Fabinho me copiou também, ô, comprou um chapéu de cagar na sombra também, homem Pera, o meu tá igual o teu, tá de cagar na sombra? Tá, tá, não, não tá, 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 igual Ah, eu tô igual, não, peraí, peraí Fica igual o Style, eu tenho que virar irmão gêmulo dele, mano, né Ah, mas peraí, mas tá ou não tá, Renan, você falou tá, não tá, não tem de nada aí Tá, tá, homem, tá, mas que história é essa de gêmulo aí, ô, Fabinho, que que é isso? Aqui, ó, aqui a gente tem a roupinha igual, né, Style Então, eu pensei que ia ficar legal nós fazermos assim, ó, ó, agora eu tô com o chapéu de pagodeiro Ah, o chapéu de pagodeiro? É, de dar nenhum mal aí É, rapaz, não, eu prefiro ficar com a mão de cagar na sombra, que pelo menos quando eu for dar uma cagada no mato lá, eu cago bem na sombra, tranquilo lá Não pega som, rapaz, é muito bom, mano É, rapaziada, tem só um porém, mano Nós temos que agradecer tanto o Pimpão quanto a Bixamuda, né, cara? Por meio da Bixamuda, o Pimpão enviou esse chapéu pra nós aí, ó, top, né? É, mano, pra quem não tá ligado, ó, essa aqui é a casa da Bixamuda, né, mano? Então, eu acho que a homenagem ao Pimpão merece ser um hashtag chapéu hoje aí, Style, na gameplay aí, mano É verdade, mano Chapéu É, pelo Pimpão Chapéu tem que cagar na sombra, então, tem que cagar na sombra, senão não vale Então é isso aí, Pimpão, valeu pelos presentes aí, ó, nós curtimos bastante E, rapaz, tem vários, você viu ali? Tem vários É o negócio de pousar mosquito, fica careca, tem tudo, mano Mas isso aí o pessoal vai ver com o tempo, nós vai trocando Todo careca, nós vamos ter que usar um dia, né? É, vamos ter que usar Todo mundo pô, mano, todo mundo pô, pô, vou ficar carecão, do queiro jeito, assim Ô, você já pensou se o Pimpão usar o careca, ele vai ficar um Pimpão careca É, beleza É, beleza, mano Vamos parar de enrolação aqui, ele é cheio, né, de bater prosa aqui, homem É verdade, vamos trabalhar É verdade, mas o que a gente vai fazer hoje, amigo? Bril do caramba Plantio, verdade, né, mano? A última vez, né, tava vendendo os negócios, bora então? Vamos lá Bora, homem, bora Bora, sim, bora Pera aí Vamos teleportar Eu acho que o Tano tá fazendo, cara Eu vou ativar os extraterrestres aqui pra teleportar lá pra lá, ó Cadê o Tano tá fazendo? Mano, a nossa outra sede Eu tenho aquela carretinha de levar a barra de corte acoplada no meu case ainda, Stalin Tem, caraca Caramba É Tem que ver As plantadeiras tá onde? Tá lá em cima ou tá aqui? Tá aqui já, né? Nós já usamos ela, eu acho Tá aqui em cima, mas homem A galera que tava falando uma loucura pra mim Pegar e fazer um tandem com aquela plantadeira ali, mano Da, da, da Estara, véi Cê é louco? É Me falaram também, cara Só que eu acho que eu não tô com coragem Porque cê já pensou pra sair dessa fazenda Fazer as coisas que eu tô apertado? É Verdade, mano Tem que pensar, hein Eu acho que qualquer dia a gente poderia ir lá na loja E ver umas plantadeiras melhor, né, mano Porque aquela lá tá muito pequena pro meu jandir, homem Ô, Renan, eu fiquei sabendo que cê tá afim de comprar umas coisas Ah, cê viu que tem uma colheitadeira na promoção boa lá? Não quero saber daquela lá, homem Não, não, vou ter que olhar, eu tenho que olhar Olha lá pra cêzinha Uma STS 60 pra você, Renan É igual a minha, pô Ah, a minha eu acho que é 50 Não, meu Deus do céu Você tá louco? Já basta do Stelly pra dar trabalho aqui Não quero mais alta, não Ah, Stelly É, agora que vocês falaram questão de promoção, comprar, não sei o que lá Cara, eu tô com uma dúvida se eu vou ficar com o meu case formal Porque, cara, olha quanto tempo que ele já tá parado aquele meu case formal Nunca usando ele, cara Ele tá paradíssimo, mano É, é verdade, hein, mano Tem que ver depois o Fabinho Mas eu acho que a gente vai usar esse extrator menor Ó, cê pode chegar pra frente um pouquinho? Posso, posso Usar esse extrator menor a hora que a gente for mexer com os animais, tá ligado? A minha prima lá, ó Ah, tá forte Carregar trato, as coisas, né? Entendeu, entendeu Ah, tá Beleza Vou pegar ali a nossa Stelly Eu tô com 49% de semente Eu acho que eu vou primeiro esvaziar essa antes da gente comprar mais Mas vamos ter que fazer, Stelly Eu não sei se vocês se recordam Teve uma gameplay que a gente fez Eu acho que era com o Jerico ainda Que nós fomos buscar semente Então vai ter que buscar mais semente ainda na tecnologia, mano Tá acabando a nossa semente Cara, o meu tá zerado Tá zerado? Eu tenho 11%, mano Eu acho que a gente vai ter que comprar Sim, eu não sei se na outra fazenda tem, cara Eu não tenho que dar uma olhada Se não tiver, a gente vai ter que ir lá comprar, mano É verdade Você quer que eu dou uma olhada lá? Vambora, então Vambora Tô aqui Deixa eu só olhar lá no Jerico lá Deixa eu olhar lá no Jerico, como é que tá? Cara Tem algum momento aí? Tem, mas tem pouquinho, viu É Tem dois ainda, na real Então a gente vai ter que ir comprar, mano Não vai ter como não, velho Porque a minha aqui não tem nada Vamos levar o Ford Cargo aqui, ó Levar o quê? O Ford Cargo O Ford Cargo Ford Cargo? É Ah Montar nele aqui, ó Ele vai pra lá Quer que eu levo a drifteira junto pra lá? Seria bom, né? Pra ele correr e levar os negócios aí Vamos pegar a drifteira, então Para quem não sabe é o... Olha, então eu vou fazer o seguinte, mano Eu tô indo pra aí, então dá pra fazer Levar minha plantadeira, ó Beleza Mas a gente vai plantar aqui primeiro, em vez daí? Ah, manda plantar aí, porque a gente já colheu aqui, tá ligado? Por que não plantar esse terreno aí primeiro, depois a gente vem pra cá? Que bonitinho de chapéu, Stary Não sei se faz sentido tirar a plantadeira de um terreno que já tá pra levar pro outro, mas tá bom, pode ser Stary, você quer levar em cima? Pô, tu decide, mano Ué, mas não sei o porquê não é pra um tom aqui, tá ligado? Não tem sentido não, você tá todo medo de usar Chega aí, Fabinho, chega aí Pera lá, olha o chapéuzão do homem Meu Deus Olha o chapéuzão do homem, Stary Pera lá Tirar a X9 do Fabinho, deixa eu jogar no meio do campo aqui, homem Tem que desligar isso aí pra prender É, seria bom, não é, vai levar o jirico também ou não? Ah, leva, mano, leva lá que eu dou um tab lá Ah, mano, vem, vem andando com o jirico então, mas vamos juntos Mano, não vai passar essa X9 não, mano, eu vou deixar aqui no campo da vizinha aqui Ah, como é que, ah tá, eu lembrei como é que ergue a tampinha ali, vambora Ah, prende nós aí, Stary, prende nós aí Ah, prende Eu acho que no frente Deixa eu ligar então Ah, o que vai prender vai ser o trem na trairal Vambora, se ele é... Ó, vai ter que levar fertilizante também Vai Vambora, vamos pegar o jiricom aqui, como fala o Fabinho Jiricom, automata Não tô nem olhando pra trás Olha que caiu o Fabinho, vocês me avisam Pô, nem brinca, mano Nem brinca, velho Olha o jiricom, como é que vai a velocidade, vambora Ah, uma pergunta, homem Oi Parece que você esqueceu um negócio aqui, hein O que? O garfo de pegar os paletes, parece que tá aqui, homem Não, tá aqui, homem, isso aí é o pinça Ah, tá É que ainda tem dois, eu acho Se não me engano, tem dois Vambora, que é muita luta daqui pra lá É, muita luta Nossa, é verdade Nossa, é verdade Os caras nem esperam a morte, galera Sumiram na sua frente É que pra carregar os paletes é demorado E eu esqueci que o jirico, ele anda devagar, mano Ah, é? Eu acho que é 40 e pouco, né, Renan? Fabinho Nós temos que buffar esse jirico aí, hein Tem Então é, nós vamos mandar o Butino dar uma mexida nele O Butino atualmente tá Tá muito devagar, homem, bota aí pra correr Ele pega os 50 Tá, oi Vai mais devagar, mano, enquanto eu tenho amor na minha vida Então tá, vamos devagar Olha, 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 olha Boninho na live, viu O chapéuzão ficou invocado no menino aqui, rapaz Não, o mais engraçado é o nome do chapéu, né Isso que é o mais engraçado Não, é verdade O chapéuz não caga na sombra Olha a rampada, olha a rampada, ó O Fabinho nem espera parar e só vai, mano Aí, ó Ô, Fabinho, ó Será que essa rampa aqui ele facilita pra colocar os negócios em cima? Vou tentar Vamos fazer um teste Ele nunca testou isso daí É uma ótima ideia Verdade, né? Sim, mano Mas sobe aqui, ó Coitadinha, tá morrendo sem nada, rapaz Eu quero ver na que eu achei isso aqui Ô, Stary, estaciona ela aqui pra trás, ó Aí eu subo em cima pra carregar É mais prático, velho Aí, ó É Elvis É, eu não sei se vai caber os dois, né? Não, às vezes cabe Eu tô tentando dar ré, mas não vai, não Olha aí Tenta comprar um negócio lá É só eu vir correndo aqui, ó Aí bateu, agora eu saio dele Pronto, ficou Acho que dá pra subir, né? Dá sim, ó lá É, eu acho que dá É, dá, dá Tá, vamos comprar, vamos comprar Vou comprar Tá, vou comprar Vou comprando aqui Você vai colocando aí Bora Cadê o Renan? Tá aqui, oito dá Oito dá, ó Meu Deus Que desastre Galera O Jundir ficou aqui até hoje, mano Verdade, mano Vocês não venderam ele até hoje, uai? Ah, mas pelo valor que tá entregando ele Eu acho que Sei lá O Stary não tá precisando de dinheiro? Tá rico? Tá com dois milhão na conta? O que ele quer mais? Verdade Gasta o dinheiro dos amigos, né? Verdade Ele tá pegando Esqueci que agora tô carregado, caramba Ô, caramba Devagar, devagar Ô, Fabinho, mano Ah, não Não Meu Deus Calma E aí, rapaz O que que a gente vai fazer? Vai pôr aqui no Jirico primeiro? Você que sabe, mano Você que sabe? Põe aqui dentro do Jirico aí, ó Calma lá Que deu uns Problemas técnicos aqui, sabe? Como é que abre a estampa dele aqui, homem? Acho que é X Se eu não me engano Pô Mais pra frente Pra Jirico aí, serviço aqui Se tiver sobrando dinheiro A gente podia pegar mais uma Bobcat dessa, né? Não é X não, mano No mouse, então Não é? Ou V Ou U Não é também? Aperta Ctrl I, ô, Renan Ctrl I Verdade, Ctrl I Aí, pô Não é verdade, Ctrl I Deixa eu abrir esse caramba Ô, Stary Você vai lá ajeitar a carga daí, tá? Tá, vou ajeitar, vou ajeitar Vou ligar o feijão aqui Aê, homem Vamos lá pegar mais um É, mas eu acho que vai ter que pôr em cima do outro Que não vai caber A não ser Ah, Renan É melhor abrir a de trás Abre a de trás Abre a de trás Como é que abre a de trás? Tá, aperta Ctrl I de novo E põe pra descarregar a parte de trás Verdade É melhor botar atrás, né? É melhor botar atrás, né? Sempre é bom É A bicha muda nunca reclamou, pelo menos É de trás, homem Aí Calma, homem Selecionava isso aqui Agora deixa eu colocar no meio aqui Porque senão o Renan vai capotar Tem muita paciência pra trabalhar com isso aqui, rapaziada Senão cai muito fácil, tá ligado? Não cabe ele de comprida assim Que o Fabinho tá trazendo Não cabe mais, homem Olha lá, ó Ajeita aí que eu fiz merda É Ajeita aí É uma de força aí Ele cabe assim? Se caber, mano Não é vira, tá ligado? Eu vou deixar o Stary carregar agora Não, acinta filé, pô Vai caber só dois Deixa eu ver O Stary que é o homem Do espiro de cofre Já, já pode fechar Mas dá pra colocar mais uns dois aí Se quiser É Fica mais bruta, cara Ah, mora mesmo Nesse negócio aí, homem Olha lá, Stary Ó, vou colocar aqui em cima do Renan aqui Em cima de mim não, rapaz Por que, mano? Do carrinho aqui é do Juri, pô Do Fabinho, né? Quer cobrar o campo aí, não? Não? É por cima? Você podia prender os outros, né, Renan? Prende os outros, prende os outros Ele é de lá Ele é de lá Agora eu coloco em cima Peraí, peraí Agora o Pimpão ficou feliz com vocês dois, mano Tá, pra fechar de novo Agora o Pimpão ficou contente Agora eu coloco um lá atrás ali e falei, ó Rapaz, isso aqui vai morrer Pra chegar até o nosso fazendo, ó Não Para pra ele, Fabinho, né? Não é que a gente vai dirigir mesmo Mas eu fiquei, né, mano? Aquela vez foi o Fabinho Que sofreu agora, que chegou a minha vez E a outra vez vai ser do Stalin, não é mesmo, Fabinho? Cada um faz uma vez É, verdade É, ué, tá chegando aqui, rapaz É verdade Ó, rapaz Se tu não gosta de mim, pra que bater no meu cachorro? É verdade Ah, carregamos um, rapaziada, ó Deu tempo, ó Aí, ó Tô apelando Mano, quero ver amanhã Stalin, quero ver amanhã eu subir aquela rampa Com aquele negócio lá Eu quero só ver Nossa, pior que é mesmo, mano Como é que esse jirico vai subir lá, mano? Não é nem pressão nisso, véi Ó a rampa, peraí Qual a rampa? Eu tô falando dessa aqui também, ó Dessa aqui, ó Pra carregar aqui, ó Fora as estradas que o Renan falou Ah, você tá louco, amigo Mas sempre dá um jeito, rapaziada Sempre dá um jeito É, isso é verdade, mano Mas, ô, Stelly Rapaz, eu tô com medo do meu jirico e não subir lá E a galerinha vai ficar curioso Amanhã a gente vai parar pra fazenda Rapazada, deixa aquele likezão pra nós Tamo junto Fica com Deus Fui! É, nóis, pesada Enfim, agradecer também ao Pimpão Que fez esse chapéu muito louco Fez o chapéu de cagar na sombra Que também foi o Renan Ficou muito bom Enfim Galera, quem sortou não, né? Quem gostou, solta o likeão Se inscreve no canal Lembra? Lembra? Porque às três horas da tarde Nós estamos aqui na fazenda do Topa Não sorta nada Bota o follow É isso aí, pessoal Valeu pela companhia mais uma vez Brigadão, Pimpão E se Deus quiser, até o próximo vídeo Falou É nóis